Quando o pé de coco estiver com problema, o coco estiver secando, o caixinho que você mal colocou, o caixinho vai e começa a secar. Eu vou mostrar pra vocês como você acabar com esse problema. Muitas das vezes você tem um pé de coco e o pé de coco dá coco e outros coco nascem, outros não nascem. Tem caixa que nasce todo seco e você não sabe o que fazer. Já procurou na vez na internet uma solução e não conseguiu descobrir porque está vendo isso no coqueiro. Hoje eu vou mostrar pra vocês o que faz isso. Aqui nós temos um caixinho de coco, aquele caixinho de coco de espinho, que você está vendo aqui. Está todo bonitinho, tá? Daqui a pouco você vai ver o problema onde está nesse caixa de coco, o que acontece quando você está perdendo seus cocos. Geralmente não. Eu descobri isso e agora eu vou passar pra vocês onde dá um problema. Essa abelhinha que está posando aqui, ó. Vocês vão ver muito no caixa de coco de vocês. Essa abelhinha aqui, ó. Essa abelhinha pretinha que está andando no caixa de coco de vocês. Essa aí que mata os coquinhos de vocês. ela que mata. Ela fica tirando a seiva do coco. Tira a seiva do coco. E aonde é o problema do coco secar. Como você acabar com ela? Como você conseguir espantar ela? É muito fácil. Essa abelhinha preta aqui. Deixa eu focar bem nela aqui. Quando você ver seu coqueiro com essas abelhinhas passando por cima aqui uma voando, ó. Está vendo aqui, ó. O que você deve fazer? Compra aquele pó chamado, acho que é tufão. O pessoal usa muito pra pulga. mistura. Mistura numa garrafa de pet com água. Sacode, sacode e mole o caixa todinho. Quando eu tiver dessa fase aqui, ó. Mole o caixa todinho. Vocês vão ver que vocês vão ter um coqueiro lindo. Vai nascer todos os cocos. Essa abelhinha aqui é que mata aqueles caixos, seca aquele caixa todinho do coqueiro. Porque ela tira a seiva. Aí, aquele líquidozinho que fica no coco, aí ela seca. Então, tá aí a dica. Tchau. Tchau.